E aí pessoal, beleza? Tamo de Boto Mais Vídeo? Mais um brinde, hein? Da Eletrônicos LF, hein? Vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vamos lá, dessa vez aqui, vamos abrir a fita de LED, né? Muito bacana, vamos ver como funciona ela. Muito bacana, hein? Deixa eu desenrascar aqui. Aí, mexer aqui de LED. Muito bacana, hein? Ela vem com a fonte, né? Junto, já vamos ligar aqui na energia. Entender? O que mais? E o regulador, né? Porque tem um controle remoto também, ó. Show de bola. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Tem um lado correto, hein? Tem uma seta aqui pra você conectar seta com seta. É isso aí. Agora vamos... O que tá a fonte. Opa! Ó! Deixa eu apagar a luz aqui. Show de bola, hein? Olha! Fala a verdade, hein? Vamos ver o controle aqui. Uma flash. Estrobo. Ó! Bacana, vamos... Feito. Bacana. Smooth. Ó! Fica milhão, hein? Show de bola, hein? É isso aí, pessoal. Sei com esses produtos aqui na Electronics LF, hein? Então, pessoal. O comprimento dessa fita são cinco metros. E ela tem uma... Outro engate do outro lado pra você poder tá ampliando, né? Caso você queira dez metros, você pode comprar outro rolo. É isso aí, pessoal. E tem um controle, né? Vai regulando as cores. É... Vamos deixar pulsando aqui as outras cores. É isso aí, pessoal. Muito bacana essa fita de LED, hein? Beleza? Você pode encontrar essa fita de LED na Electronics LF, hein? O link vai tá na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis lá, lá? Fui! Fui!